Meu coração tá com ela, a senadora que a gente merece E o muito que ela já fez, a gente sabe, a gente não esquece 2, 5, 1 A campanha de Maria do Carmo cresce em todo o Sergipe Dona Marista nas ruas de Aracaju, nas cidades do interior e nos povoados Maria não para, é a guerreira de sempre, recebida com sorrisos e abraços de reconhecimento Sou muito agradecida a você que me elegeu E assim permitiu que o trabalho social que realizei em Sergipe Ganhasse nova dimensão política Agora, nessa campanha, reencontro pelas ruas, nas casas, em todos os lugares Amigos e amigas que me recebem com carinho E me encorajam em busca de um novo mandato Obrigada a todos vocês, vamos à luta Por onde Maria do Carmo passa, as pessoas perguntam muito pelos seus programas sociais Em especial, Pro Mulher, Pro Família O programa de saúde preventiva e assistência social atendeu a 270 mil famílias E chegou a ser premiado pela ONU como um dos melhores do mundo O atual governo acabou com o Pro Mulher Assim, do nada Agora o Pro Mulher vai voltar O futuro governador Eduardo Amorim já o incluiu em seu plano de governo Fico feliz que milhares de famílias voltem a ser bem cuidadas Bem tratadas e protegidas Maria do Carmo no Senado Mais de 60 milhões de recursos federais para o estado de Sergipe Projeto de implantação de universidades no sertão e no baixo São Francisco Posições históricas pela revitalização do Rio São Francisco e fortalecimento da Sudene Defesa intransigente dos direitos sociais Especialmente os direitos da mulher brasileira Peço seu voto agora para mais um mandato Quero continuar a luta em defesa dos direitos sociais Conseguir mais recursos federais para os municípios E também para ajudar Eduardo Amorim a construir um novo Sergipe Quero também dedicar esse novo mandato a uma nova causa A melhoria da qualidade da educação das crianças e dos jovens sergipanos e brasileiros Assim como faz com o ensino superior Maria quer o governo federal cuidando do ensino fundamental As escolas teriam mais recursos materiais e pedagógicos Professores, melhores salários E alunos teriam uma educação de melhor qualidade Nunca fui de falar muito Fazer oba-oba ou propaganda enganosa das coisas que faço Tenho uma história Tenho serviços prestados Faço um mandato produtivo E estou em campanha com novos projetos para voltar ao Senado E cumpri integralmente o meu mandato Esses são os fatos Essa é a verdade E portanto Creio que mereço o respeito Estou bem, graças a Deus, com saúde Determinada como sempre E com todo o amor no coração para trabalhar Ainda mais por você Sua família E por Sergipe E pelo Brasil Dois, cinco, um Maria